Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com um áudio legendado aí, imperdível, de uma pioneira, a Irene Granck, uma ufóloga carioca que foi a presidente do CISNE, sim, esse grupo aí importante e de reconhecimento internacional, na época que ela esteve conosco aqui, porque ela já é falecida, ela fez um brilhante trabalho, principalmente no estado do Rio de Janeiro, chegou a escrever alguns livros aí e hoje a gente vai mostrar para vocês aí uma fita de áudio, uma entrevista que foi conduzida pelo Pablo Villarrubia, que é um pesquisador espanhol, e pelo Claudio Tissuyoshi Suenaga, que é um pesquisador brasileiro, eles estiveram em Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 21 de fevereiro de 1996, no ano aí que o caso Varginha estava pegando fogo, inclusive vocês vão ver nesse depoimento, nessa entrevista, ela comentando algumas coisas a respeito do caso Varginha, está super interessante, tem outros assuntos também igualmente interessantes, está imperdível. Antes, porém, da gente ver essa fita aí de áudio, essa entrevista, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais e se gostar desse vídeo, clica no joinha e deixe os seus comentários. Eu queria também agradecer ao Rodrigo Moura Visoni pela legendagem desta fita de áudio. Então, sem mais delongas aí, vamos ver essa interessante entrevista. O satélite, aí vi uma notícia, isso foi no mês de setembro, de que um objeto tinha caído perto de Parnarama, no Maranhão, em alguma cratera. Então, a Globo foi até lá e eles mostraram... O amigo Ataíde? Não, não tinha para passar, não tinha para passar, não tinha para ir, deve saber tudo. Exato, mas desse lugar não, porque o seguinte, foi assim, um lugar muito deserto na região... Há uma celebridade por todo lado. Só que isso no Maranhão, no sal do Maranhão. Aí no Maranhão, desculpa. Isso, queira do Ceará, né? É. Então, no sal do Maranhão, perto da fronteira do Piauí, perto do Rio de Parnarama. Então, o que acontece? A minha notícia é que tem que ver o subjeto, que envia as imagens da cratera formada. Cratera de oito metros de diâmetro por dez de profundidade. Coisa estranha, né? Aí fui verificar nas minhas anotações. Então, veja só porque é estranho, né? E eu vi, Panarama, nas similações de Panarama, foram sendo vários casos de chupa-chupa, nos anos 70. E lembro, eu tenho a telecópica de jornada. E é isso, o Daniel se pesquisando e o, como chama, o Jacques Vallée esteve no Panarama, né? Então, escreveu a TV com fonteiros, né? Ele diz o que colocou isso. Exatamente. Então, eu falei, puxa, um objeto que é justamente ao lado do Panarama, né? Onde aconteceram toda aquela crise de incidentes, eu fiquei empregado com isso, né? E resolvi chegar até o lugar, né? Realmente tive uma série de dificuldades, mas consegui entrar em contato com o pessoal da Universidade da Faculdade de Física, da Universidade Federal do Piauí. E acontece que o dono das terras, o único que tinha caído do objeto, era professor, ou é professor da Universidade. Ele é engenheiro, né? E ele conseguiu me levar até, atravessamos o rio, para a Naíba, e fui junto com ele, né? E chegamos até o lugar no meio do mato mesmo, né? E eu fiquei surpreso. A cratera, realmente, tem essas dimensões, né? São muito, né? Oito metros. Um metro e um pouco, né? Oito metros. Ah, porque você fez assim? Não, 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 tentando, gesticulando, né? Ah. Mais oito metros de diâmetro. E aí, o que eles fizeram? Com esse professor, com a ajuda de um especialista baiano, em 20 horas, né? Eles começaram a fazer uma escavação, para ver se encontravam o objeto. Não tinha aparecido, né? Algum fragmento, alguma coisa. Não. Só tinha, só... Um pouco de terra queimada, eles encontraram. Um pouco. Queimada ou também virada como concreto, como se diz? Não. Queimada mesmo. Levemente queimada. Só isso. Mais estranho tudo, né? Então eles começaram a escavação. Tem certeza que foi queda de Cristo? Como é que está dizendo? Não. Vamos ver. Houve o seguinte. Houve um... Não só. Um observador à distância de... De 240 metros. Um caçador que estava sob uma árvore. Ele viu essa distância do objeto caído, né? 240 metros. Viu uma bola... Uma só testemunha. Não. Houve várias... E perto do Panarama. Em Teresina, as pessoas viram o objeto caído também. Em Teresina. Só que a pessoa mais próxima era esse caçador. Ou seja, estava em uma distância que raramente a pessoa poderia se confundir, né? Com a distância da queda. Ele mesmo apontou, apontou para a direção para marcar. Marcou a direção da queda. E ficou tão assustado que somente no dia seguinte ele desceu da árvore. Essa foi a noite. No finalzinho da tarde, ele só veio durante o amanhecer e ele saiu de lá. E viu o buraco, né? As árvores que estão meio... Elas foram arrastadas para o fundo, né? Com as poucas árvores que ficam lá embaixo, né? Ficaram matas. Ficaram... Isso que é estranho. Ficou... Bom, uma cadeira típica mesmo, em Teresina, né? Que é aquela coisa finadamente. Agora veja só, mais estranho de tudo. Bom, se fazenda essa escavação, né? O pessoal da... Escapã... Os escapãs não é o pessoal que trabalha na fazenda do engenheiro, né? É o capãs, colonos. Como é? Colonos. Colonos é... Colonos, capãs... É... Pistoleiro, né, tudo isso, né? É, é pessoa que fica lá na defesa... Isso, os alguns... Alguns eram no meio de capãs, né? Alguns eram, acho que até um capãs, viu? Também. Também. E aqui, de volta, até capãs, né? Trata muito, não é isso? Então, o que aconteceu? Eles cavaram e encontraram um túnel pifurcado no meio da capéria. Ou seja, cavando há uns 10 metros e chegaram até 18 metros de profundidade. É 18 metros e encontraram isso, assim. Então, até era assim e encontraram uma multiplicação. Não. Não, assim. Isso é a cratera, né? E aqui embaixo eles encontraram isso. Dois túneis abrindo-se. Estranho aqui, mas foram ver... Mas curtos ou compridos? Um de 8 metros e outro de 12. Mas veja só, eles não conseguiram tirar mais terra, esses túneis, né? Então, pode ser que eles sejam mais compridos, né? De uma maior extensão. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, enigmática. Porque nunca temos encontrado uma cratera com essas características, né? Então, saíram duas hipóteses. Me deram duas hipóteses, né? O pessoal da física. Ou que o objeto que caiu se bifurrou e se partiu, né? Então, bifurrou-se, né? E fez aqueles dois buracos e continuou, né? Mais profundo que mais profundo que não foi encontrado. Ou então, aquela caverna já estava formada. E o objeto, coincidentemente, caiu sobre ela. Agora, uma coisa que comprova, porque eu fui na primeira vista super interessante. Expuso o caso, o professor Flávio Dias... A única testemunha que tinha, por exemplo, os preços de distância, ele viu algum detalhe que confirmou que era realmente explorador? Não, ele viu uma bola de fogo no estômago. Aí as pessoas também viram... Saldinho não podia ter sido um meteoro ou alguma coisa? Pode ter sido. Pode ter sido também. Não estou me enganando em força, né? Pode ter sido um meteoro. Agora, o que é o mais estranho de tudo, é que o meteoro tenha escolhido justamente o Parnarama para cair, né? Não. Não. Não vai. Não é assim. Meteoro caiu em qualquer lugar da terra. Até em cima de New York. Perfeito. Mas com essas dimensões de Parnarama, onde eu tenho que ser nesse caso, é uma coisa mais suspeita, né? Não sei por quê, né? A senhora não fala a coisa do meio, né? Bom. Tá certo. E... Então, eu digo assim... Então, no meio da cratera, né? Havia uma coisa assim, um diâmetro talvez de um metro, metro e meio, onde a terra era mais fofa. Lá no fundo, já, né? Mais fofa. Então, possivelmente, o objeto deva estar lá embaixo, né? Só que eles não o detectaram com o detector de metais. Não conseguiram. Por isso que possivelmente, porque a profundidade é muito grande. Porque o detector só alcança até dois, três metros de profundidade, né? É. Então, se for meteoro, o pessoal da física calcula que esteja mais ou menos um diâmetro entre um metro, um metro e meio o objeto, né? Que é assim, pesado, né? Então, de qualquer forma, uma coisa assim, extraordinária, no sentido que... O objeto dessas dimensões foi visto cair, né? Mesmo com meteoro. Eu acho que o ponto mais interessante da história é esse túnel que se abriu nos dois anos. Também. O resto... O resto... O resto é interessante. O mais interessante é que ele tenha caído em panorama com o indivíduo, né? Por fato. Por que? Porque tem tanto lugar no Brasil e no mundo para onde? Para que aí... Para que aí... E aí... Para que 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 aí... Parque ali... Para que aí... Arquitaça livre... Com wprowadidade... Ele... Eu não sou uma pessoa de recurso. que você pode ler, aquilo, se você estivesse aqui no domingo, se você não está, na Praça General Osório, tem uma feira rica, tem um pintor primitivo que faz uma quantidade de quadrinhos de ecologia, e eu escolhi um, junto com o meu editor quando eu estive aqui, para a capa da edição americana do meu livro. É bonito, não é? É muito bonito, não é? Tem que ser aquele. É dele também aquele. Como é? É dele também, doutor, e é dele também aquele. Ele mesmo pintou antes? Ele cobra muito caro para essa pintura. Baratíssimo, coitado. Não sabe. Eu estou muito, muito interessada, entusiasmada daquilo que está acontecendo. Ele já teve uma surpresa grande, né? Ele disse na CNN ontem, que tem uma grande surpresa. Sei que o CBN, né? Ah, sim. Firmou alguma coisa. Ele falou que vai divulgar uma coisa muito importante nos próximos dias. Eu sei. Será que pode? Eu não tenho desconfiança que tenha já saído a cor do Portela, por dois motivos. O Murajara, que é o pesquisador do caso, me telefonou hoje, às 15h para as duas. Eu tinha saído, voltei duas horas. Depois tentei telefonar para o escritório dele, que estava em reunião, não soube mais nada. Aí eu telefonei para o Petri, que é meu amigo e produtor do Fantástico, que já esteve lá e já pretendia voltar. E quando eu telefonei para o Fantástico, a moça disse que eu vou trabalhar hoje. Então, é capaz de ter estourado hoje. Eu sei o que é. Agora, a CBN esteve lá quando eu estive lá, porque eu fui a primeira ufóloga, agora não tem menina. Toda. Ufóloga, masculino e feminino em geral. Foi a primeira a ir lá. A dar, inclusive, solidariedade ao meu amigo Murajara, que é um ótimo pesquisador, e que se achava totalmente circundado por desconfiança, por mentiras, por silêncio. Porque ele ficava sabendo daquilo que estava acontecendo, vocês sabem o que está acontecendo. Eu estou considerado no Pásco. E quando ele ficava sabendo dessas coisas, as pessoas pediam segredo. E quando ele perguntava a outras, negavam. Era aquela coisa toda, assim como que trouxe essas pessoas. Então, ele estava ficando desesperado, com toda razão. Mas, aí eu fui lá com minha filha e com um membro de vocês. Uma senhora que é curadora do Museu de Arte e Belas Artes. e um amigo dele, que todos nós fomos lá pesquisando. Pois, Isn't that marvelous? I am so happy to hear you. Oh, isn't that nice of you? I beg your pardon? Yes, look. We are having some very interesting events now, in the state of Minas Gerais. The investigators will be Rajara Rodriguez, who you've heard of, in Barsinha. I was there. TV went over once, and they've gone over again, because ETs have been seen there. I should write about that, most certainly. Because it's very, very important. Very good. The one of the UFO magazines. O que é isso? 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 Só que é isso, o que é isso, Oito do tempo... A mãe e a mãe e a avó de uma família que eu conheço, a família Bandeira, mora no Leme, morada e lembrou bem se que era em Recife ou em Salvador, que você quer saber mais, aqui é verdade, e ela disse isso, que pena, se eu soubesse antes, eu procuraria nas minhas fitas o depoimento que ela fez para mim. Eu tenho mais de 750 fitas gravadas, não todas de entrevistas, algumas de complexo, mas devo tirar isso aí. Bom, o negócio eu achei, então, ela disse que ela viu o marido pegar a espingarda e ela se ajoelhou na cama para olhar pela janela, também que ele não queria aquela vista, e pensavam, primeiro pensavam que era um asfaltado, batido, não é? Mas depois viram aquele monstro, e ela falava um monstro, assim, todo espantado, não é? Que atravessavam devagar o carro na frente da casa também, bem louco, não é? Então, assim, a grama, não é? Até, acho que que tinha uma ponte de água no outro lado, uma queda d'água, uma coisa assim, e voltava, fazia isso várias vezes, e eu voltava, e eu voltava. E lembro o espanto dela até. Como? Ela está viva, essa senhora? Não tenho a menor ideia. A senhora perdeu contato com ela? Eu perdi contato, não só com ela, mas principalmente com a família dela, e também outra família que sempre tem contatos desse tipo, porque moram no Leme, eu vim morar aqui em Botafogo, sabe? É tanta gente. Estava perdendo. Vocês estiveram na casa do Sr. Fernando Patrônio? Fernando Patrônio. Esqueçamos. Esqueçamos. Bom, eu estava dando uma palestra no Colégio Sapinácio, aqui perto da Santa Helena. Virá uns 500 estudantes no Colégio Jesuíto. Então, a um certo momento, acho que foi no fim da palestra, chegou um senhor, e na ocasião o seu pleito estava presente, tinha subido no pódio, e esse senhor entregou a tampa da caneta da palestra. Está aqui comigo. É mesmo? Depois em que você poderia dar uma tampa da caneta? Eu espero achá-la, mas eu acho que eu vi por esse momento. Bom, e contou a história. A tampa da caneta estava furada, e eu não me lembro de uma maneira irregular ou regular, porque depois me quebrou a tampa e mandei furar. Agora estou confundindo os dois, mas estava furado exatamente. E a história era que o senhor tinha ido por um impulso de dar uma volta fora de casa. No centro da cidade ele foi, não é isso? Não, ele morava no centro da cidade. Agora estou começando a me lembrar. São centenas, milhares de pessoas. Até um milagre. Parece que ele se encontrou com um homem com um chapéu e uma capa de chuva, não é isso? Um momentinho. É. Primeiro, ele encontrou com esse homem com a capa de chuva, embaixo de chuva, no Largo da Carioca, no centro da cidade. Sim. Aí passou um amigo, deu carona para ele. Bom, antes de pegar essa carona, ele tinha visto esse homem com capa de chuva e chapéu. Eu tenho um desenho, inclusive, que ele fez para mim. Inclusive... Ah, não está no livro, inclusive, esse desenho. Eu tenho esse desenho. Eu tenho. Inclusive, é tempo de por semana. Eu tenho. 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 ок retail. … Ele estava preparando o aniversário, coisas como aniversário do seu filho ou uma coisa assim. quando ouviu um disco no céu passando e deixou cair a ferramenta que estava na mão dele aí ele chegou em casa e não sei se foi dias depois disso ele teve o impulso de sair para a rua, pegar o carro e ir embora e acho que veio na direção do Leblon que naquele tempo era deserto era 52 aí ele parou o carro e esse ser apareceu de novo não sei se houvesse o que tinha aparecido na prática, não me lembro agora ele estava como ele era comerciante ele estava com a caneta enfiada assim na orelha e quando o ser foi embora depois de ter falado muita coisa de astronomia de outros assuntos que ele depois não lembrou ele queria lembrar o que era não lembrou aí encontrou no chão do carro a caneta dele com a tapa furada aí deu para um amigo esse amigo trouxe está com ele estranho 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 claro não sei você gostou exatamente por isso que eu estava me confundindo antes que me mandaram outra tapa furada para mostrar a literatura sim sobre Gary Daly Rickman você não conheceu ele Gary Richman isso Richman ele parece que era correspondente do nosso Enquirer era ele é astrólogo astrólogo também é principalmente ele não é mais que você sabe e ele entrou lá não sei se para o Santo Taio ou foi lá morar lá em um lugar mais uma selva ainda não na selva não, não, não no estado do Rio não sei se não no estado do Rio realmente no momento não sei onde está o que ele trabalhou com a senhora no caso do Mirassol também como foi essa colaboração dele com a senhora como foi isso ou de Mirassol não me parece ele colaborou no caso do Adelias não que colaborou estava presente na hipnose regressiva no civilado acho que não não foi para Mirassol para Mirassol eu fui com o japonês Junichi Yaoi acho que você se comprou não, não isso está no livro do Walter Biller no livro branco dos estudos voadores está isso cita isso quantas besteiras que eu ouvi 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 o que o senhor acha disso eu acho loucura não sou um absurdo eu fico indignada cada vez cada vez que eu ouço falar isso se eu tivesse sido ou fosse eu estaria liga então eu vivo eu vivo da minha pensão e do meu marido e da minha aposentadoria que eu era professora da cultura inglês em nível de profession se você sabe o que quer dizer é isso que dá para sobreviver e o Bob Pratt você não conheceu o Bob Pratt ah sim ele escreveu uma carta essa semana fala um pouquinho do Bob Pratt ele esteve com Daniel Revisso lá em Belém ah sim o Bob Pratt ele se trabalhava com a National Equal e veio aqui nessa função agora não trabalha mais lá e fez muita pesquisa aqui para o Brasil lá fora especialmente no Nordeste escreveu um livro que ele não conseguia publicar a carta que ele me enviou foi para me agradecer porque ele disse que no meu livro ao fim eu menciono o nome dele sendo que é um ótimo investigador de infologia aí ele tinha recebido porque eu pedi a editora recebeu uma cópia do meu livro e viu então o nome dele aí ele escreveu para o meu editor americano oferecendo o livro dele e ele aceitou então estão publicando o livro dele agora ah vamos publicar então o livro dele agora estava sempre rejeitado todo o manuscrito o manuscrito que ele mandava para a editora qualquer editora rejeitava e agora o meu editor aceitou mas ele não era freelancer não da National Entire ele era contratado pela National Entire ele era ele é contratado agora não ele saiu de lá há muitos anos e trabalhou não sei em quem em outro setor disse que agora se aposentou e pesquisou alguma coisa junto com a senhora na época sim nós fomos pesquisar a Bianca lá em Belo Horizonte e que lhe parece o caso da Hermine Bianca é verídico é verídico não tem dúvida que é verídico a única dificuldade no caso é o que acontece com muitos abusivos e não guardados depois com a fama vai acabar a síndrome do contactado como é isso? a síndrome do contactado sim a síndrome do contactado é vamos chamar ficam pensando que são uma coisa maravilhosa e aí em Brasília ela estava dando um curso sobre o ano passado cobrando mil dólares nossa cada pessoa ela se separou você sabe mas ela vive até hoje casou-se inclusive com com era parceiro muito simpático muito bom simpático agora eu não prestava agora a a Bianca o que mais eu posso dizer o caso dela e do Hermínio Éder o nosso garantido mais ou menos um ano depois que aconteceu eu fiquei eu fui procurá-los moravam aqui nos clubes Madureira e depois trouxe pra casa e fiquei estudando bem naquele tempo ela era simples era sabe era fácil o que ela fez com o extraterrestre dentro da nave por sinal o que ela escreveu no livro dela você viu o livro dela? não eu vou dizer não o livro dela é confiável porque tudo que ela escreveu no livro eu verifiquei antes o que ela falava comigo eu tenho gravado tem negócio dos capacetes com fios mas não é muito estranho aquele tipo de capacete era de tradução tradução você já viu isso em outro caso? como? as pessoas disseram outros pesquisadores que isso era muito primário eles não usariam um capacete desse jeito extraterrestre olha essas pessoas as pessoas que pensam em extraterrestre como sendo de uma raça só são de no mínimo acho que 60 raças diferentes eu já vi um colega do uso ser bem bom não ao ser decorado ser por outro aquele que se vive no Brasil dizendo que tinha um comprovamento já brincarás deve ser bem mais do que isso que nós visitamos então tem umas que estão mais adiantadas tem umas coisas mais atrasadas em outras não cheguei a ouvir falar sim era parecido também essa nada tão indignada como quando o brilho diz aquela besteira eu conheço conheci a fundo o amarginho não procuro ele há algum tempo não sei se ainda está vivo espero que sim está sim e o outro que apareceu Ed Keffern esse não conheci também que não era um alemão naquele estado Guilherme ele tinha até feito descobertas fotográficas que todos os fotógrafos do mundo já adotaram era pesquisador dentro do campo de fotógrafo portanto Ed Keffern portanto duas pessoas de confiabilidade total eu tenho o manuscrito escrito a mão mesmo a declaração dos dois sobre para assinado pelos dois e passado no tabelhão e passado no tabelhão então isso mata a charada não acha? o prazo era pra mim que ele fez porque quando eu fui aos Estados Unidos em 71 eu fiz que lá votaram em dúvida o caso no simpósio de finalização da e quando voltei então eu exigi isso deles pensavam que será que está basta como? eram militares que foram lá saber se era possível jogar algo que desse aquela volta eu tenho as fotos desses militares peraí estou começando a lembrar que basta isso espera eu faço questão de limpar o nome desses dois francamente não havia não havia o motivo que desse também claro e ele muitas coisas eu convidei ele para falar para nós aqui no Rio no dia 22 de março mas eu sei as limitações dele viu a senhora não pode falar não porque é a geração que veio depois mal informada e vai disse que disse e não é assim tem que ver a documentação das coisas carta parece que quem é esse velho eu nunca conheci pessoalmente só falei pelo telefone e ele me enviou uma carta foi esta carta dizendo confessando que ele estava mas está no livro também ele na época estava querendo entrar para a marinha e tinha uma namorada e naquele tempo um sujeito que sai com a namorada que ainda não é noiva não é mulher e vai na barra da Tijuca era mal visto então ele não foi dar a público o que ele viu ele e ela por medo da escada em família essa coisa e ele viu quando esses estavam jogando a alguma coisa se não não ele viu o próprio disco eles viram isso aí isso mesmo você já tinha muito sabe que não vou pegar essa pego aonde tem essa carta deles que não é não 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 condivido ele não acredita que é essa tem muita exatamente toda essa gente que senta na escrevaninha escreve sem fazer pesquisa de campo não chega com o cruzor que o senhor acha do 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 body hop tem isso esse sim e ele esteve aqui em casa tem tem aí que o senhor acha o senhor acha o senhor acha vai prova Não sei se esse... O Neus. O Claro sumiu. Sumiu ele? Não sei, não escreve mais. Antônio Neus está falando? É, Antônio Neus. Nunca mais. Ele é chileno, mas não é? Mas esse é escrito. É muito bem feito. E do caso do Meia, é verdade? Como é? O caso do Meia, é verdade? É difícil chegar a uma conclusão. Mas eu não vou eliminar, porque já no passado mesmo fizeram o Padamski, não é? Exato. Agora estão aceitando o Padamski, não é? O tempo vai ser. Tem que ser, não é? O Auditor sumiu? Não. Ele esteve no congresso coletivo do ano passado. Só tem endereço novo dele, que ele mudou de casa. Não, não tem endereço nem telefone dele. Não, ele mudou daquele endereço lá, não é? Sim. Quer mais algo? Isso agora. Ele disse. Nossa, hoje não. Não. Na noite que eu fui no Rio de Janeiro, eu fiz um estudo do folclore. Foi aqui que eu fico. Obrigado. Tem que ser um estudo do folclore. É importantíssimo. Isso também. Isso é importante, não é? Ter achado algo escrito ao lado do corpo deles, tinha um bilhete escrito em uma linguagem que ninguém entendeu, se não me engana, se não me engana, não me lembro o que estava escrito agora, mas me chamou a atenção. Me aposentei o Jean Svadeira Círio Lago e o Salouar, que é o jornalista lá de Niterói, que me pesquisou no caso também. Foi o Círio Lago. Foi o Círio Lago. É. Agora, apesar do Círio Lago ser um grande amigo meu, mas grande amigo mesmo, de vez em quando falha com outras pessoas, falha com eu, falho com aquilo. Mas segundo ele, aquilo era uma morte assim, natural, do corpo, por outra coisa. Ele não quis encarar esse lado ucológico. Agora, só a fala. Um momentinho. Eu vou saber. Qual é a conexão? Cultuam o Morro do Vintém. Ei, o quê? Cultuam o Morro do Vintém. Não sei acrescentar, acho que até escrevi na época. Foi que os vizinhos, cada um, viram o disco. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Situaram. Eu sei que o Fernando Cleto pesquisou o que ele falou pra gente. Não fui eu que pesquisei o caso do Morro do Vintém. Estou procurando lembrar quem foi. A senhora considera... Sim, o que você... Quando aconteceu isso lá, ele foi chamado aqui pro Rio, pra recuperar TV Tupi, que existia na Caetano. Sim. E eu fui lá, eu conheci. Um dos meus filhos foi junto. E, depois de conversarmos, tinha uns militares lá, uns oficiais. Entraram todos atrás do palco, não é? Para que o Tiago mostrasse a ferida. Ele tinha que tirar a calça pra mostrar, não é? Sim. E meu filho viu também. Só convidou ele. Eu convidei ele. Mas... O caso de Ponta Negra se chama Casa de Ponta Negra, que é o local. Sim. Olha... Vocês, aqui no Brasil, faz favor de não colocar o nome de Yuri Oswald. Nossa Senhora. Ela pediu encaricidamento por causa da opção dela, porque... Interfere com o fato dela ser pianista-concertista, que no mundo da música, ela não pode falar sobre esse assunto. Então, ela deixou de falar em público sobre o caso dela. Então, é só dar uma sigla, como eu dei no meu livro. No meu livro, ainda vou colocar. Ou, então, falar do caso por si mesmo. Ela... Espera aí. A Yuri Oswald, a essa altura, desde sempre, é minha amiga. Ela é membro honorário do CISN. Nós fazemos reuniões mensais, aqui, e ela telefonou ainda hoje. Ela estava indo para Sacoarena, onde mora a filha, e vai voltar ao dia 27, que é dia da nossa reunião mensal desse mês. Ela faz questão de não perder a nossa reunião, né? O caso dela, você quer que eu conte novamente? Não é estranho, porque eu achei logo um caso americano muito famoso. e tem desenhos feitos pelas testemunhas de lá. É um famosíssimo caso, provavelmente. Porque eles disparam, né? Contra uns anões, né? Que sobrem. É, outros sofrem. Mas está aparecendo, está aparecendo. Aparece? É uma brincadeira minha, você viu também. Você viu? Mas é... Coincidência? Pode ser. É, mas as fotos são boas? As fotos são boas, assim, são autênticas mesmo? Confirmadas? Ah, sem dúvida. Foram analisadas, assim, não? Foram. Não sei, me parece que eu sei. Sim. Quantas fotos eram? Você lembra? Eu acredito mais na pessoa que fotografou, como no caso do Ed Keffert, do que nas análises posteriores. Ah, sim. Só que em tamanho? É, dá-se. Sim. Só para ficar depois. No caso. Porque a técnica é muito... Subjetiva. Igual, muito... Às vezes não... Falha. É. Por exemplo... Análise? Tenho experiência nesse campo. Vou perguntar meu médico, se quiser. Sim. Ah? Onde? O que o senhor poderia falar dele? Bom, ele é filho de um dentista e na época era estudante, não sei se já tinha entrado para a odontologia. Amigo dos filhos da Lula, não é? Sim. E eu entrevistei os dois, ele e a Lula, dois dias, três dias depois daquilo que aconteceu com eles. e foi exatamente na casa do filho do Carlos Marca. Exatamente na casa do filho do Carlos Marca. O senhor? É. O Júnior. Aliás, era a casa do Carlos Marca. Sim. Mas o Júnior, que é filho dele, ainda morava no Rio. E a mãe dele tinha dado um almoço, porque muitas pessoas tinham tido um congresso, uma coisa. Perdi de vista, estou falando detalhe, porque talvez se você encontrar em São Paulo o Júnior... Por que é o nome complexo dele? Por que é o nome complexo dele? Ah, sim. Está trabalhando lá. Sim. Diz que quando ele vem ao Rio, que aparece, que estou com saudade dele, com esse menino, mas menino mesmo, com 12 anos de idade, ele veio aqui com dois ou três colegas de ginásio. com um ar assim. Eu sou ufólogo há 12 anos. Muito bom. Espera aí. Ali tínhamos 12 anos. Eu sou ufólogo há 8 anos. Olhei para ele e disse, que idade você tem? 12? Precaço, garota. Ah, engraçado. Eu ia para casa encontrar com ele. Sim. Um dia em São Paulo. Acho que lá eu não fiz. Sim. Alvo. A UFO Universe, que é uma revista americana, publicou, sem eu saber, acho que foi o meu editor que mandou, nove páginas tiradas do meu livro, com a foto do Paulo Caetano. É, claro que está olhando. Muito importante. O Paulo Caetano, ele continua tendo contatos? Parou? A senhora soube se o Paulo Caetano continua tendo contatos? Parou? Perdeu o contato? Eu nunca mais pude voltar para ele. A senhora analisou? A senhora achou realmente que eram marcas feitas? Sim. Agora eu já guardei aquele álbum, mas tem as fotos que eu tirei dele todo ano. Ele é bom. Está gravado. A minha entrevista com ele está gravada e está gravada também uma conversa que eu tive com a dona do hotel Itaperu. Ah, isso inclusive... O que é que ela usou quando ela falou de si? Ah, isso estava lá no meio da panela. Mas também todos os hóspedes viram também. Mas falou como se tivesse falado de realeza. Os hóspedes do hotel viram isso também, baixinho, atravessado o livro. Aham. Sobre esse doutor Carlos. Não vou dizer. Ele realmente desenvolveu os poderes paranormais dele de uma maneira incrível. A senhora viu ele? Eu tinha uma coleção de cagueiros entortados por ele. Ele, na época em que veio para o Rio a nosso convite para um evento que nós organizámos. Eu morava num apartamento que tinha uma varanda que eu tinha mandado fazer grades por causa dos meus netos, que eram pequenos. Era perigoso, não é? Ele voltou correndo. Ah, Dona Irene, Dona Irene, me desculpe. Olha o que eu fiz. Ele tinha ido à varanda sem querer. Aliás, junto com o Júnior. O Júnior que pode contar isso. E entortou uma das barras. Ah. E acabará o nosso. Só em olhar. Porque fazia sem querer. E ia ser melhor estudado, explorado. O Júnior. Ele mora lá em São Luís. Vocês têm ele lá. Mas diria que tem anos. Eu não lembrava do caso dele. Ah, mas parece que ele se mudou para o Brasil. Espera aí. O Doutor Dutra me avisou. Mas, no início do momento, alguém começou a dizer que era uma energia negativa, que eu não podia ficar em casa com todas aquelas coisas entornadas. Então, resolvi doar para o Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro, para o personário, que colocou numa vitrine, não é? E não é que o Instituto foi assaltado, não era um gato aqui, que sumiu, estava sempre lá. A senhora? A senhora mantém contatos frequentes com o Antônio? O Antônio não. Ele mora tão onde nós, aqui no Assis, não temos dinheiro para pagar alguém. Nada por ele. E eles estão sempre bem sustentidos. A maioria desses é produzidos. Depois, eles desenvolvem poderes paranormais. A grande maioria. Quase a toda. A foto de um lugar onde causou o risco. Quem tirou foi o doutor Dutra. Que filmada! Eu posso, vamos dizer, autenticar não tanto pelo próprio Antônio, como através do doutor Dutra, que é uma pessoa muito séria, juiz, lá em São Luís. Mas foi ele que descobri o caso. Eu tenho várias pintas gravadas do Antônio falando com o extraterrestre. Falando, as vozes estão saindo. Como é que é? Como é que é? Falar a língua deles, lá. Ah, deles. Não dá para entender nada, então. As vezes só o Antônio fala em português, faz a pergunta em português. Mas depois ele não dá a tradução da resposta. Em casilha. Não sei se ainda trabalha lá. Me escreveu recentemente de novo. A poeta cristã. Ela era da Embaixada da França. Trabalhava na biblioteca de lá. Ele é ufólogo. E ele estudou o caso com o Antônio. E estudou também a linguagem. Mandou ele traduzir certas palavras. Ele fez um alfabeto. Só que depois tinha contradicções dele mesmo. Porque ele é uma pessoa difícil. Como a maioria dos parametrais abduzidos. São pessoas que depois mudam a profissionalidade. Não entendo. É isso? Isso. É isso? Era um disco em formato de símbolo. Uma menina do Rio Grande do Sul. Uma menina de cinco anos. Foi atrás da mãe. Estava com as irmãs mais velhas no quintal da casa, olhando para o céu. Elas estavam vendo Jesus Cristo, Nossa Senhora, etc. E a menina olhou do lado oposto. Ela viu, evidentemente, um disco em formato de sino, emitindo um raio de figuras que estava formado. Estava projetando para as figuras. Incrível, não é? Incrível, não é? Essas coisas. Eu acho que essas figuras que ficaram, que até, vou dizer uma palavra, um mito da nossa humanidade, do cristianismo, etc., são o meio através do qual os extraterrestres transmitem os conhecimentos para a humanidade. ou seja, especialmente para aquele povo que está acostumado a ver as imagens da senhora, do senhor, da igreja, e só, vamos dizer, respeitar algo igual. Sim. Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Eu falei com o subprefeito, o chefe de polícia, e o subprefeito, se não me engano, que era diretor de um crime que procurou uma coisa na casa. Sim. Então, me descreveram isso. Depois eu falei com o juiz. O jogo. É. E esse juiz confirmou, ele estava no público. Sim. Veio do jogo. A metade do público viu, não é? Ele passou. Mas o mais interessante foi que logo em seguida, ou naquele, mais ou menos naquele horário, havia... A dona Ana Augusta Rodrigues, era o fólo dele, e tinha uma propriedade lá, precisamente na casa, próximo de Campos. Sim. E ela, naquela noite, ela viu várias formações de discos, não sei. Ou seja, ela, o motorista do carro dela, assim, sobrinha. Foi testemunista. E foi assim. Depois ela se informou, outras pessoas tinham visto. Sim. Mas... Parece que havia cinco mil pessoas no campo, não é? E a metade viu. A senhora ouviu falar que o doutor Olavo Fontes falou com militares da base aérea de Hamilton, lá nos Estados Unidos, sobre captura de ETs. É verdade essa história? Sobre o quê? Captura de ETs extraterrestres. Ele teria falado com militares de lá, de Hamilton, nos Estados Unidos. Não sei de nada. Isso, o John Walter Biller fala no livro dele. Você não sabe ali. Não, sabe quem é, né? Olavo. Olavo. Olavo era muito amigo dela. Sempre ia visitá-la, quando ia pros Estados Unidos. Então, ela, no livro dela, disse que ela foi jantar num restaurante com ele. Estavam sempre sendo rondados por espiões. Estavam sempre seguindo, né? Sim. Acompanhando, né? Nas conversas dele. Eu fui, nunca lotei. Eu devo ser uma inocente útil. Na sua entrevista para a revista. Estou pensando mais na tese dele para ajudar. Não, porque é interessante. Porque o que ele está falando aqui, está servindo também, né? Para orientação. Eu acho que eu estou empolgadérrimo agora. O caso de Varginha. Varginha, né? O seu Cleto falou alguma coisa. Quem é o Cleto? Eu estive lá. Eu vou mostrar as fotos para vocês. Mas é uma pergunta fundamental que eu queria. Eu acabei de falar sobre... Varginha. Sobre o caso de Ubatuba, tá? A senhora pesquisou esse caso, né? Então... Quem pesquisou foi o Lago Fonte. Foi o Lago Fonte, né? Agora... Eu só vi... Quando eu estive na casa dele. Estava lá o casal do Redes, em hospedagem. Ele pegou um fragmento na mão. Isso. Dizendo que era um dos fragmentos dentro da mão. Eu tenho o livro? Não, documento. Eu tenho o livro da Coral do Redes. Só no livro? A senhora não tem aqui, né? O original do manuscrito, não. Mas está reproduzido. Não. Na revista, óbvio e documento. É. Mas está reproduzido no livro da Coral do Redes. Falar? Eu? Isso. Na minha própria revista. Sobre a? Tenho. 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 Você tem que vir comigo subir a escada lá no escritório. Então? Acho que dois nomes. Um ou dois. Mas o resto... Ótimo. O Brasil. Exato, né? É a primeira. Primeira. Inclusive, a UFO do Jevaer segue e copiou a senhora, não foi? Foi. No começo, inclusive, notou a diagramação? É idêntica à revista da... Exato. É. É. Parece que o Olavo Fontes ficou com algum material, né? Na casa dele. O Olavo. O Olavo, né? E eu estive em Ubatuba com uma equipe da TV japonesa e entrevistei uma senhora lá que tinha, na época, parece que tinha 12 anos e ouviram o estrondo, né? Do disco caindo logo lá onde morava. Então, ela saiu com o irmão dela, à noite, e estava cheia de fragmentos no chão lá. E o irmão não deixou ela pegar e disse que podia ser uma obra de terrorista. Na época, tinha ditadura aqui, na noite mesmo. E na manhã seguinte, naquela noite mesmo, chegou a Força Aérea e tirou tudo que havia lá. Tinha pedaços grandes no disco. E levaram para São José dos Campos. Essa última parte, eu soube através da filha da dona Augusta, Maria Augusta Rodrigues, que o tio Teller era engenheiro em São José. Ele encontrou. Como é que a senhora conseguiu encontrar? Deve estar lá até hoje. Eu fui lá... Me chamaram, essa equipe da TV... TV Nepal Network. E conheci, justamente, a... Fica sempre. A tia do Dr. Luciano. Comecei para ele conhecer. Só que ele é uma pessoa assim. Ele fala mal da tia dele. Diz que, ah, ela tem muita fantasia e tal. Mas ele não tinha nenhuma fantasia, o jeito que ela apresentou a coisa. Ela disse no disco. Caiu lá. Foi assim. Deu detalhe assim, sem exagerar, sem acrescentar coisas. Eu entendi. O Olavo ficou com algum pedaço de metal? Ele tem... Não. Eu disse, sim, que estive na casa dele quando estava lá no Casal Lourenço. Ele pegou um fragmento e mostrou na mão dele. Como chama a viúva do Olavo? Como é? Como chama a viúva do Dr. Olavo? Qual o nome da viúva? De ele? Não lembra. Começava a se lembrar, Sona. Ele não frequenta há muitos anos. Só que também perdi de vista porque ela viaja muito. Débora. Débora Fontes. Mora aqui no Rio. Mora aqui no Leblon. Leblon. É atriz de TV. De vez em quando aparece uma ponta. Sim. Ele é bem conhecido na TV. Acho que o Guilherme Fontes. Que ideia. Espera aí. Um momento. Lembra do caso? Olha. Ele morava em São Paulo. Eu conheci o Martins. Qual era o primeiro nome? Alberto. Alberto. Me parecia uma pessoa decente. Eu não duvidaria. Eu sei que depois eu briguei com o Carlos Reis. Aquele outro amigo dele que mora em Curitiba agora. Rafael Cury? Hein? Rafael Cury? Não. É um amigo. Faria uma coisa dessa. Ele é psicólogo. é amigo do Carlos Reis. Jamilauda. 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 Mas ele é sério, Jamilauda, né? Ele é sério. É sério. É sério demais. Você exclui tudo. Mas ele tá fora da ufologia. Tá fora ainda, né? Não sei o que aconteceu. A esposa dele não deixa mais saber disso. Ah, é isso. A esposa dele é igual não seguir mais com a ufologia. Sim. Ele é espanhol, Daniel. É. O caso mora na Espanha, né? Agora parece que tá todo mundo já afirmando isso lá, né? Estão achando que é fraude. Que é fraude. Não que estão achando. Eles encontraram provas. Aliás, encontraram uma pessoa que inventou a história, né? Foi o... Como chama ele? Era o ex-diretor da Sociedade Espanhola de Parapsicologia. Deixa eu ver o nome dele agora. Jordan Penha. Luiz Jordan Penha, né? Ele inventou a história. Ele foi o seguinte. Ele começou a emitir as cartas, tá? Para as pessoas fazerem ligações. Ele e um grupo de amigos dele. Que ele não quis se comprometer, né? Esses amigos. Então, ele orquestrou a coisa, né? Esses... Esses amigos que ele quiserem explicar, também começaram a pagar as cartas, né? E fizeram uma brincadeira. Que era tipo pra ver até onde chegava a coisa. Aí, como eles viram que a coisa ganhou grande dimensão, né? Eles preferiram não se mostrar como era a ideia inicial deles, né? De se apresentarem depois de um... Não sei, de um mês, dois meses. A única coisa foi tomando dimensões incontroláveis, né? Então, o Jordan Penha falou, vou me calar. Até que... O Samartin fazia parte desse grupo? Sim, o Samartin estava diretamente relacionado. Ele participava das reuniões na Ballena Alegre. Que era um clube, uma espécie de bar, né? Em que eles se reuniam. Eu nem concebo como as pessoas podem achar graça em fazer uma brincadeira assim. Agora é o seguinte, o Jordan Penha tem um sério problema. Ele sofreu, depois disso daí, ele sofreu um derrame cerebral, né? Ele mereceu. E ele foi lá... As pessoas agora tentam falar com ele e, logicamente, ele já não consegue falar direito, né? Mas parece que a história foi essa. E depois descobriram a fraude do caso de San José de Balderas, né? Descobriram que aquela marca, que era um retangular com um X no meio, tinha sido feita com um pujão daqueles de combustível do exército, de chip do exército no fundo, do pujão, do galão, não sei, né? O cara botou na terra assim e ficou a marca. Igualzinho, os caras fizeram. Um amigo meu fez esse teste, né? O negócio fica igual, né? E ele confessou que era uma mentira mesmo também. O caso de San José, ele confessou essa história, né? Mas o professor Antônio Rivera, ele tá muito velhinho, né? E ele não consegue conceber que aquilo é mentira. Então, ele continua acreditando, né? Não. Sendo prova, eu gosto de tudo documentado. Como vocês já viram, né? Isso. Ao contrário, eu aceito, lógico. Mas tem que ser uma prova mesmo. Sim. Dessa maneira e tal. Mas tem grupos ainda que dizem que é verdade e tal, né? Eu tenho o livro ali. Tem o do Ribeira, não? Você viu, né? Não. Alguma coisa... Ah, sim. Tem lá. Aqui dentro dessa pedra? Pelo que você me falou... De repente, a coisa pode até, digamos... Digamos, uma parte se verdadeira e outra parte ser falsa. De repente, ele vai saber, né? Não foi minha pesquisa, não me responsabilizou, não é nada comigo. Sim. Conheço. Não sou um padre. Não sou um padre. Lá também, no Congresso de Coritiba, pode dar a Apex aqui no Rio. A senhora não tem relações com o Max? Como... Quando acabou a Apex, eu me ofereci de continuar aqui. Lá tinha terminado, ele não se recusou. E foi assim que nasceu o CISN. Que agora... Ah, é? Esse arco e hoje. Que meus membros naquela época não serão, não. Nós não vamos largar. Por causa disso, vamos achar... Fazer uma entidade própria, graças a Deus. E graças a Deus... A senhora ainda mantém relações com o CISN? Com o Max? A senhora ainda tem relações com o Max? Direito às domas, se encontram com eles, com os amigos, tudo bem. Olha que bom. Acho que ele me mandou um cartão de natal. Esse é o... O problema é em Goiás, não é? Isso. Grande pessoa, né? Grande. Você conheceu? Gostei muito dele. Eu gostava muito dele também. Gosto dele. Telefonou quando o homem... Telefonou pra aí a primeira viagem, não é? Lá de... De onde que tinha sido? Aí o doutor Max me telefonou. Todo agitado que... O tal... O Nilson tinha telefonado pra ele, depois de ter sumido quatro dias, um tempo assim. Aí, depois, o doutor Max fez, como eu já fiz em outras ocasiões. Quando foi, acho que a segunda viagem, começou a negar tudo, a dizer que não era verdade, etc. Na época, nós tínhamos ainda ditadura. E eu sabia... As pessoas me diziam que o doutor Max era ligado com os militares. Compreende? 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 E aí, ele falava o que eles queriam que ele falasse. Mas não o que era verdade. Uau! É bem possível. Sim. Mas eu, realmente, era assim. Sim. Eu não estava. Mas... O senhor não foi... O Dópez não falou com a senhora? Nada, nada. Não. Não. Para que eu sou? Ainda agora, nos casos importantes. Deixa eu me falar sobre o doutor Max. Pode ir. Pode falar. Já terminou? Falta lá. Vocês estão sabendo o que aconteceu. Eu mostrei as fotos, aquela coisa toda. Então, o ser que foi achado, pelas três moças, sumiu. E disseram que tinha sido levado para o Hospital Humanitas. Primeiro para o Regional, depois para o Humanitas. Eu fui a Varginha, como você viu pelas fotos, e nós fomos até o Humanitas, só que o Birajara não entrou para não ser reconhecido. O resto do pessoal entrou, uma negativa geral, deixaram o pessoal visitar o hospital, não encontraram nada. No entanto, é certo que você estava sendo guardado lá. E depois, ele foi transferido para a Escola de Sargentos em Três Corações, aonde se acha até agora. Mas quem disse isso sobre ele? Como? O Birajara. O Birajara. O ser está vivo. Eu tenho tido contatos. Inclusive, eu preciso falar com ele. O ser está vivo. Então, ele está sendo mantido no... A senhora falou? Na Escola de Sargentos, existem Três Corações. Mas como o Birajara, qual é a fonte do Birajara para ter afirmado isso? Justamente as fontes que informam ele, pedem segredo. E eu sei que o Birajara é um colega honestíssimo. É mesmo. Você conhece? De nome. Pessoalmente de nome. Ah, de nome. De nome. De nome. Deve ter alguma novidade, porque o Birajara telefonou e eu não estava em casa. E agora talvez eu perdi uma oportunidade de estar com você. Sim. Bom. Ah, aqui tem um equívoco. Dino Craspedon é o nome de... Seudônimo. Seudônimo. Seudônimo que o autor usou para esse livro. O autor é Oswaldo Pedrosa, mora em Uberaba. Sim. Eu fui visitá-lo. Ele hoje tem... 90 anos. Oitenta e quatro, oitenta e seis anos, mas é lúcido. É. Eu também tenho 82 anos. Sim, sim. Bom. E... Ele confirma tudo que tem no livro. Nunca mais teve contato. Nunca mais. E você lê o livro. Foi um amigo dele, amigo meu também, Eduardo, que a própria despesa fez a segunda edição. E o Uberaba é altamente respeitado pela imprensa, pela sociedade. Aquele que dá. Sim. Agora... Uberaba. Uberaba, exato. Ficou sabendo disso. Foi. 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 A quanto tempo eu tenho progresso? Quarenta e cinco anos. Mas é, tá jovem. Jovem, né? Ele... Então, você achou interessante se tivesse surgido aí a... Oswaldo Pedrosa, né? Assim. Tem o que eu tenho feito com ele. Ah, né? De que? Nesse vídeo... Isso aqui é mais complicado ainda. É melhor vocês irem. Não, eu entendi. Como? A senhora tem a primeira edição desse livro, que saiu em 1957, não. Não. A senhora já havia ouvido falar dele antes? Conhecido alguma coisa dele? Não. Não, não. Não. Conhecia. Estou procurando lembrar-se. Não. Conhecia o livro, mas não... Não tinha. Amém. Bom, vai. Mesmo porque teve um senhor inglês que me escreveu, que tinha lido... É. Eu não gosto de inglês. O Oswaldo Pedrosa, que saiu em inglês, como vocês sabem. Não saiu. Então... E o Oswaldo não saiu em inglês. E o Oswaldo Pedrosa, que foi a história da Europa. Obrigado.